Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arroz à grega tradicional. É uma delícia, gente. Então, para fazer esse arroz eu vou usar duas pimentas ardidas com bari que eu gosto muito, uma cebola de cabeça, três dentes de alho, uma cenoura e meia que eu vou picar, vou mostrar para vocês como eu vou picar, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho, uma colher de café rasa de pimenta do reino, uma colher de sobremesa rasa de sal, meio maço de salsinha, vou usar uma xícara de uva passa, só que não deu uma xícara da preta, que eu ia só colocar a da preta, eu enterei com a branca. Vou usar uma latinha de ervilha, três espigas de milho, essa espiga de milho minha é fresca, que eu prefiro, eu não gosto muito da de lata, gente, e sete xícaras de arroz, porque a gente vai almoçar em sete pessoas aqui em casa. Então, para cada pessoa, é uma xícara de café de arroz. A cenoura, gente, eu vou ralar assim, ó, ela fica bem grossinha, nesse ralador aqui, qualquer casa de utilidades domésticas tem para vender, então é só passar aqui, ó. A gente vai passando, olha como fica, ó, vou fazer toda a cenoura assim, ralei toda a cenoura, ó, olha como ficou tudo cortadinho, esse ralo é perfeito, gente, agora, ó, cortei o pimentão, vou cortar pequeno, bem pequeno, e a cebola também eu vou cortar pequeno. Gente, se vocês cortarem tudo mais ou menos igual, o seu prato vai ficar maravilhoso. Os pedacinhos mais ou menos do mesmo tamanho, porque se cortar um de cada tamanho, vai ficar muito feio. Gente, ó, preparei todos os ingredientes, vocês olham, que é mais ou menos a cenoura e o pimentão, os dois pimentões são o mesmo tanto, o milho, os ingredientes são mais ou menos tudo o mesmo tanto, para ficar um arroz bonito. Aqui, a uva passa também, coloquei aqui, piquei a cebola quadradinha e ralei o alho. Coloquei a panela a aquecer, vou colocar duas colheres de óleo, mas vocês podem usar azeite, manteiga, o que vocês gostarem. Eu vou fazer no óleo hoje. Vou dourar, vou murchar a cebola e vou colocar metade do alho para a gente fazer o arroz. Aqui, eu vou fazer o arroz separado. A cebola e o alho já murchou, eu vou colocar o arroz. Aí, o arroz eu vou refogar, gente, colocar o sal, sal a gosto. Não vou pôr muita água, que eu não quero meu arroz muito cozido, eu lavei ele faz duas horas, ó. Vocês perceberam que ele está bem seco, para ele ficar bem soltinho. Vou colocar o sal, aí depois eu experimento, que eu também não gosto de comida salgada, gente. Gente, eu refoguei o arroz, desliguei a panela para não engordurar tudo na cozinha. Vou colocar água. A água está fervendo. Ó, coloquei só um dedinho acima. Daqui a pouco, seca essa água, eu coloco mais um pouquinho. Vou experimentar o sal e vou tampar para ele cozinhar. Pus a panela a aquecer, vou colocar o restante do alho. Vou colocar a cenoura, que demora um pouquinho mais para cozinhar. Aí já vou esperar um minutinho, vou colocar o milho verde. Eu não quero meus legumes muito cozidos, gente. Então, a cenoura é que demora um pouquinho mais para cozinhar. A cenoura já deu uma murchada, eu vou acrescentar o milho verde. Vou esperar um pouquinho, aí depois eu entro com os outros ingredientes. O pimentão, que esses dois aqui demoram um pouquinho mais para cozinhar. Enquanto vai refogando, vou colocar a pimenta do reino, a pimenta ardida. Estou amassando, ó. E o sal, sal vou pôr menos, porque aí eu vou experimentar o arroz de novo, que já está bom de sal, e aí depois eu experimento esse. A cenoura e o milho deu uma murchada, gente. Eu não coloquei água. Juntou água e ela foi cozinhando. Agora eu acrescentei o pimentão, vou esperar mais uns minutinhos para acrescentar a uva passa e a ervilha. Cenouro, milho e o pimentão já murchou, não está muito cozido. Vou acrescentar a ervilha, que já é cozida. A uva passa, que eu não quero que ela cozinha muito, para ela ficar mole, e a salsinha. Aí vou misturar tudo e vou acrescentar a mistura aqui no arroz. Vou colocar metade do arroz, gente, é numa bacia. Minha bacia é de inox, ó. Acho mais fácil para misturar. Vou colocar um pouquinho mais da metade do arroz. Vou acrescentar. Está quente. A mistura ficou pronta. A uva passa não cozinhou muito, porque eu não gosto que ela incha, fica horrível. Então é bom colocar bem no finalzinho. Agora vou misturar. Olha que lindo ficou, gente. Você pode servir esse arroz, quem gostar, com batata palha ou queijo parmesão ralado. E eu vou servir com minhas tulipinhas, olha, invertida. Olha que linda, gente. Olha que linda, esse aqui também de petisco, tira gosto, faz o maior sucesso. Misturei tudo. Gente, está num cheiro maravilhoso. Agora eu vou despejar aqui nessa vasilha, que eu vou servir nela. Olha como ficou lindo o arroz. Gente, olha meu arroz à grega tradicional, que eu acabei de fazer, que ficou uma delícia. Vai uva passa, pimentão, cenoura, vai milho, ervilha. Aí eu fiz a tulipa invertida. Olha que linda, gente, essa tulipa de tira gosto também, fica muito legal. Porque a gente puxa o ossinho, olha que delícia. Agora, isso vai ser meu almoço de hoje. Eu, como gosto muito de um queijo parmesão, vou colocar um queijo parmesão aqui. Olha que delícia. Vamos almoçar, gente? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.